Sejam bem-vindos ao canal Sítio Vila Verde, quem vos fala é Max Cristiano, quem está gravando é minha esposa Daniela e hoje vamos fazer a poda, uma poda mais radical em um pé de pessegueiro e vamos explicar porque iremos fazer essa poda nesse pé em exclusivo porque iremos fazer esses ajustes meio estranhos, mas explicando todos os detalhes aí pra vocês nós temos um pé de pessegueiro que ele cresce muito rápido, esse aqui é um pé de pessegueiro, daqueles brancos o mais comum que tem, nasceu por conta, a gente chama aqui de pé guacho, no Rio Grande do Sul quando nasce assim por conta, então esse pezinho aqui ele está no lugar onde não deveria estar porque ele está entre duas oliveiras, dois pés de oliveiras que a gente tem aqui e atrás ainda o nosso pé de bergamota pocã e se vocês notarem o nosso pé de bergamota pocã, ele nunca cresceu tanto na vida pra cima ele está estiolando, ele está parece que se puxando pra tentar passar por cima dessa guerra aqui entre o pé de pessegueiro e o pé de pocã então a gente não pode deixar isso acontecer porque todas as plantas estão sendo prejudicadas eu não queria cortar todo esse pé, porque eu acho o pé de pesco fundamental, principalmente pra apicultura e também gente, barra um doce de pesco, ou até mesmo a fruta de pesco, sem bichinho, é uma benção de comer a gente vai fazer alguns ajustes nele, começando quando você pega um pé de pesco esse galho aqui, como ele está pra lá, ele não vai atrapalhar nenhuma frutífera, então a gente vai deixar então a primeira coisa que você faz nos pés de pesco é tirar esses galhos ladrões, ele vai ter muito isso aqui a gente remove esse galho pra dentro da planta, porém os das laterais da planta, tipo um espinho de peixe esses a gente mantém porque são as guias de produção, isso aqui ó, é um exemplo, isso aqui é uma guia de produção que vai daqui fechado, vai rasgar flores, vai daqui vai rasgar mais outras guias secundárias que vão no caso encher de frutos, então essa aqui a gente mantém, porém as de cima aqui ó, a gente o que faz? a gente remove elas ó, essas que estão pra dentro, todas que estão pra dentro a gente faz essa limpeza, tá no pé de pesco, isso aqui é muito importante ó, mantive a espinha dorsal como se chama a espinha do peixe tá, e as internas a gente remove todas elas porém o pé de pesco ele tem um diferencial, quando você for podar ele, você tem que manter ele o chamado peito de pompa é como se fosse meu braço aqui ó, fazendo esse símbolo aqui ó, e é isso que a gente vai fazer a gente vai chegar e vai fazer aqui ó, chegou aqui, fez um cortezinho aqui ó, fez o toquinho, continuou pra lá, eu quero que meu pé não cresce tanto, então o que eu vou fazer? eu vou cortar as pontinhas dele, do pezinho, pra que ela não se estenda tanto aqui a mesma coisa ó, a gente vai remover esses galhos internos aqui ó, só os internos que estão pra dentro ó, pra cima chegou aqui, chegou aqui é muito importante ó, chegou aqui a gente faz então o tal peito de pompa que eu comentei pra vocês ó, corta aqui, corta aqui ó, mantém o peito, mantém o peito bom aqui é a mesma coisa, o que a gente vai fazer? a gente vai cortar e vai deixar só o toquinho na ponta a gente vai, ó, tem uma bifurcação, a gente então corta o de cima e deixa o de baixo é o contrário então da laranjeira, peito de pompa, tem que sempre fazer esse formato e vocês tem que conduzir o pé de persegueiro pra isso aqui é a mesma coisa ó, ele tá saindo pra lá, ele tá saindo pra cá e ele tá saindo pra cima, esse pra cima a gente remove ó, aí só deixa o formato e se você, ó aqui então tinha um galho, a gente cortou e fez o que? o peito de pompa a mesma coisa vai acontecer com esse galho aqui ó, ele veio aqui a gente tira o bico, tira o bico, tira o bico e deixa continuando o peito de pompa, se eu não quero que ele cresça tanto, vai lá na pontinha aí corta, que é o meu caso aqui ó, cortei aqui, cortei aqui pra evitar, esse aqui pra baixo ó, se a gente quisesse, ele podia cortar esse aqui pra baixo mas no meu caso, como eu vou ficar só com galho, eu vou deixar ele ó, foi, fez o peito de pompa chegou aqui na ponta, o que que a gente faz? ó, aqui tem florzinha então a gente corta o que? corta esse pedacinho e corta o toquinho que eu não quero que ele cresça mais pra lá, porque quando a gente corta aqui, ele sai ramos, tá gente? então esse corte aqui, a gente tá dizendo o que? que essa guia de produção secundária, olha quanto de florzinha tem é o que a gente quer que ele cresça e que ele então se espalhe ponta pra baixo, a gente tira né, toda se espalha pra cima, pra baixo a gente tira formando o peito de pompa gente, estamos no Rio Grande do Sul e o tempo está um caos o clima está um caos teve calores aí de 30 graus, 31 graus e no outro dia frio como teve um, dois dias de calor, o que que aconteceu com o nosso pé de persegueira? ele imaginou, tá chegando a parte da primavera, tá se adiantando e nós vamos se adiantar também então ela adiantou a sua floração que era pra julho, agora julho e agosto se adiantou pra junho então isso aqui gente, se chegar a uma geada muito forte, acaba matando o nosso pé de pesco e isso a gente não, não quer que aconteça então por isso que a gente tá aqui fazendo esse pé de poda mostrando, justamente vocês vão ver outros vídeos nossos, não tem essa não tem as folhas só tem justamente ou a flor ou nem flor ainda tem porém, na época de poda que chegou pra nós o que aconteceu? nós temos os dois tanto as folhas quanto as flores e isso é importante você podar mesmo com flores, tá? você tem que fazer um raleio porque se você deixar toda essa floração que o pé de pesco dá você não vai colher nada vai estar uns fiotinhos de rato desse pequenininho vai estar minado o teu pé e tu não vai colher nada ó, corta na ponta, mantém o peito de pomba mesma coisa que as guias de produção eu quero manter esse galho, esse galho eu vou manter porém, esse outro galho aqui, queridos, ó esse outro galho aqui, ó nós vamos então, ó vou usar essa 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 mini motosserra, como chama ou, né ou serra de a bateria, tá? que a gente tem essa aqui é da marca Litium tá bom? e eu vou usar aqui pra mostrar cortando um galho, ó gente, se tem uma espécie de planta ou de frutífera que você precisa tapar o corte esse pé é o pessegueiro e o outro também é o pé de manga pé de manga e pessegueiro eles são muito sensíveis então quando você abre um corte grande você precisa ao mesmo tempo fazer o fechamento com isso nós temos um guia prático chamado guia prático da agricultura e lá nós temos vários tipos de pasta cicatrizante eu tenho uma lista nesse guia prático, tá gente? esse guia prático em todos os nossos vídeos tem um link embaixo que você pode estar adquirindo ele tem muitas coisas inclusive qual época de podar qual lua de podar qual a forma de podar os tipos de materiais que você vai usar pra podar e lá também tem a pasta cicatrizante feito de uma forma mais caseira de natural, tá bom? essa aqui eu tô usando porque eu ganhei do pessoal da fruticultivo então como a gente tem ainda a gente vai usar pra acabar não estragando mas se eu não tivesse eu estaria usando então daquela lista ali que eu mostrei pra vocês então pra vocês entenderem eu fiz o corte desse galho fiz o corte desse galho desse galho tudo com a motopoda ali a poda de mão só que agora ficou os galhos esses galhos que eu vou ficar eu também preciso podar por mais que eu já pelei o maço que deu da planta não vou ter tudo aquela produção mas os que ficarem eu preciso então fazer a poda que é manter pelo menos o tal do peito de pomba que eu falei pra vocês então a gente precisa fazer com que a planta produza mesmo com poucos frutos e os frutos que ficarem produza com calibre muito grande chegou aqui ela tá pra cima um galho e outros pra dentro esse galho pra cima ele tem que sair fora ele não pode ficar tá bom? a gente tem que manter que a planta ela conduza aqui dessa vez eu vou deixar esse galho mas ano que vem eu vou cortar ele tá gente? ano que vem aqui mas por hora como eu já machuquei bastante a planta vamos supor assim eu já estressei bastante a planta eu vou manter esse galho então esses dois galhos aqui como estão mas o certo era continuar o peito de pomba lá naquela pontinha eu acho que aqui dali eu vou fazer igual porque gente se eu mantiver esses galhos e não tirar as ponteiras deles continuar esse peito de pomba ó se eu não tirar esses peitos de pomba desses galhos eles vão acabar continuando crescendo e não vai dar frutos de qualidade e depois pra você cortar é isso aí você vai ter que estar subindo em escada vai ter que estar toda hora fica difícil fazer a poda como está sendo agora e isso a gente não quer então é por isso que é importante fazer as podas radicais muitas vezes você diminui a altura dela veja ela está pra cima tu continua conduzindo para que a gente possa ter então bons frutos então essas podas aqui radicais muitas vezes elas precisam ser feitas em alguns motivos o nosso aqui está sendo hoje porque as plantas estão todas juntas e nós precisamos então fazer essa esse desbaste aqui da planta tá embora doa um pouquinho em nós a gente está cortando muitos galhos mas é antes muitos galhos do que toda a planta então aqui queridos a gente tem que fazer esse desbaste rebaixar ela tirar esses galhos aqui continuar o tal do peito de pomba que basicamente vou repetir para vocês que estão em casa você vai continuar aqui tinha um para cima então a gente cortou continuou aqui tinha um para cima cortou lá tinha um para cima cortou e lá poderia cortar aquele poderia cortar aquele pequenininho porque daí vai continuando ele não vai crescendo para cima e sim ele vai abrindo para os lados e é isso que a gente quer a gente quer essa abertura então cuidado com o pé de pesca porque ele cria muito muitos ramos internos muito e você precisa deixar as guias de produção como se fosse uma espinha de peixe e os que foram para baixo vocês tiram todos e os que foram para dentro da planta vocês tiram todos e continua fazendo esse corte do estilo peito de pomba quando você chegar no final da planta vocês viram que a planta já chegou o tamanho que vocês querem daqui vocês só cortam as ponteiras as ponteiras de cada galho ali ele vai parar de crescer e ele vai criar então galhos secundários e você pode então ir desbastando conforme o tempo e assim você vai mantendo a sua planta cada vez mais produtiva ah Max minha planta eu cheguei e ela está enorme está grande o que eu faço se você quiser fazer um teste muitas pessoas fazem isso se você quiser fazer um teste você chega a metade da tua planta você poda radical e espera nascer brotação nova escolhe os brotinhos que você quer da forma que você quer e a outra metade você deixa como está ou tem pessoas que simplesmente cortam tudo radical e esperam aqui onde eu cortei vai nascer vários brotos porém é um passo mais arriscado então sempre quando tem uma poda radical eu sempre falo para a pessoa comento com ela olha você vai fazer uma poda radical você deixa pelo menos um braço dois braços pelo menos na planta porque vai que você prejudique demais ela e ela acaba não saindo brotos aqui daquele lado e acaba morrendo mas você daí tem pelo menos os outros braços produzindo então são esses cuidados com o pé de peso que você deve ter então esse rebaixamento você precisa fazer nele porque senão ele fica cresce, cresce, cresce e você não consegue trabalhar com ele foi o caso aqui a gente teve que subir para poder cortar lá em cima se torna difícil e a gente não quer isso então mais uma vez recapitulando nós fizemos isso por causa dos nossos pés de arvoredos porque ele nasceu guacho aqui, ele nasceu por conta aqui e a gente precisa dar essa poda para a gente poder conduzir para onde que a gente quer ele e também para entrar sol, luz sol, no caso nas plantas no pomar e mais vento ou seja para ela secar para não ter problema com fungos e começar a apodrecer e vocês podem estar olhando do lado o pé de bergamota ou mexerica como alguns chamam pocã a bergamota pocã está toda estiolada está toda comprida toda puxada para cima porque o pé de pêssego estava abafando ela faz sombra para toda então ele atrapalha toda uma cadeia mas agora a gente fez esses manejos e já fizemos esses ajustes e você não pode esquecer do que eu comentei com vocês o pé de pêssego cortou já passa então a pasta cicatrizante em cima tendo qualquer dúvida coloca nos comentários aí para a gente tá bom queridos espero que vocês tenham gostado desse vídeo desce o dedão no like compartilhe com os amigos se inscreva no nosso canal caso você não é inscrito e ajude o canal cada vez a chegar às pessoas que precisam que talvez tenham dúvida quando vai podar um pé de pêssego e a gente quer tirar todas essas dúvidas para ajudar vocês até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti